Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde dessa terça-feira, direto do Ninho do Urubu, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, calma, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a punição que a Comebol deu a três jogadores do Flamengo. Vou falar também sobre um zagueiro que pode estar pintando de graça no Mengão, porque já está em final de contrato, já pode já assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E vou falar também sobre o novo patrocinador que quer colocar 20 milhões no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Então, meu camarada, assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que vai rolar no nosso Mengão e tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil, beleza? Bom, eu começo o vídeo já falando sobre esse assunto do patrocinador. Inclusive, o Gustavo Henrique, dando choque, foi o primeiro cara que deu essa informação de que o Flamengo, nesse momento, já negocia com três empresas pra ocupar esse lugar aqui, ó, no uniforme, que hoje é da MRV. Porque a MRV, ela está saindo do Flamengo, ela já anunciou, inclusive, pro próprio Flamengo que não vai permanecer no Mengão, que vai deixar o Flamengo. E o Flamengo, obviamente, está correndo atrás de três, já está em conversa com três novas empresas. É uma empresa no ramo de varejo, daí pode ser a Amazon, pode ser a Americanas. Tem várias empresas hoje que fazem um bom trabalho no varejo e uma no ramo de bebida. Lembrando que nós trouxemos aqui no último sábado que a Ambev, ela rompeu o contrato que ela tinha com a Globo e acertou um novo contrato com o Flamengo e também com o Corinthians. Então, essas duas empresas aí, uma no ramo do varejo e uma no ramo de bebidas, já são, assim, muito bem cotadas a fechar. A Ambev, que é a Brama hoje, ela tem aí uma prioridade porque já tem uma parceria antiga com o Flamengo. Já conhece o marketing do Flamengo, já conhece os resultados que uma parceria com o Flamengo dá, já sabe os moldes de negociação e daí fica mais fácil do Flamengo conversar com essa empresa. Fato é que o Flamengo espera receber aí por ano 10 milhões de reais. O contrato de dois anos fecharia aí em 20 milhões de reais. Mas hoje o Flamengo recebe por esse espaço algo na casa aí dos 8 milhões e meio de reais. Hoje a MRV paga anualmente ao Flamengo por esse espaço em sua camisa. O Flamengo pretende, ele tem um reajuste, subir para 10 milhões e fechar um contrato de dois anos com a nova empresa. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai se passar no rubro negro mais querido do Brasil com esse novo patrocinador. Bom, vamos falar agora dessa situação do novo zagueiro. Ô, Flazueiro, que história é essa aí de um novo zagueiro vindo de graça para o Flamengo? Gente, a situação é a seguinte. O Pablo, ele está se livrando lá do Bordô, né? O contrato dele com o Bordô é só até o meio do ano. Então, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Não só com o Flamengo, mas com qualquer clube do campeonato brasileiro ou do campeonato de qualquer campeonato do mundo, ele já pode assinar um pré-contrato. E a situação é a seguinte. O empresário do Pablo teve no canal do Nicola e eles estavam conversando e tal. E o Nicola perguntou para ele sobre a possibilidade dele vir para o Flamengo, já que já houve por parte do Flamengo o interesse na contratação do jogador. O Flamengo já teve interesse em contratar o Pablo. Ele disse que agora ainda era muito cedo para falar sobre negociações. Ele não descartou 100% a possibilidade do Pablo negociar com o Flamengo no próximo ano e também não descartou a possibilidade do Pablo renovar o seu contrato lá com o Bordô, onde ele está hoje. Ele disse que o Bordô já acenava já uma possível renovação de contrato, já acenava já fazer uma proposta e que também existem outros clubes da Europa interessados no zagueiro. E daí eu já pergunto para você, torcedor rubro-negro que acompanha aqui o nosso canal, que me acompanha agora aqui direto do Nindorubu, você contrataria o Pablo de graça pagando apenas o salário? Coloca por favor nos comentários. Você acha que o Pablo é um bom zagueiro para fazer dupla ali com o Rodrigo Caio? Comentem por favor o seu comentário. Eu sempre digo, é muito importante aqui para o nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento. Já que eu estou falando de zagueiro, vou passar logo essa notícia, essa informação para vocês. É uma notícia chata, meio complicada até de falar. O Rodrigo Caio, o Natan e o Tuller estão fora da primeira rodada da Taça Comebol Libertadores. O Natan e o Tuller foram expulsos em uma partida e o Rodrigo Caio foi expulso em outra. O Natan vai cumprir dois jogos de suspensão, o Tuller também, e o Rodrigo Caio também está cumprindo suspensão do último jogo contra o Racing no Maracanã, que ele foi expulso ao fazer duas faltas. Então, na estreia da Libertadores, caso o Flamengo se classifique, eu tenho fé em Deus que o Flamengo vai se classificar e vai se classificar ali na fase de grupo já. Nada de negócio de pré-Libertadores, pelo amor de Deus. Não pré-Libertadores não. Pelo amor de Deus que a gente se classifique como campeão do Brasileiro. O Flamengo não vai poder contar nem com o Rodrigo Caio, nem com o Matheus Tuller e nem com o Natan. Provavelmente, caso o Flamengo contrate algum zagueiro, beleza. Se não, vai o Gustavo Henrique e Léo Pereira para a gente já começar a Libertadores com a adrenalina, aqui em cima. Vamos começar já a Libertadores, já animado. Vamos começar bem já. Deixa o pau cantar, como eu costumo dizer, deixa a égua morder o pau. O Flamengo tem treinado aqui no Ninho do Urubu essa semana. Treina segunda, treina terça, treinou ontem à tarde, né? Segunda, treinou hoje, treina amanhã, treina quinta. Perdão, não treina quinta e não treina sexta. Muitos torcedores estão chateados por esses dois dias de folgas. Muitos torcedores estão falando, ó, tinha que treinar quinta de manhã, tinha que treinar quinta e sexta. Eu queria saber até a sua opinião. Na sua opinião, o Flamengo deveria dar dois dias de folga para os jogadores? Coloca, por favor, nos comentários. Eu sempre digo que o comentário de vocês é muito importante aqui para o nosso canal. Vale muito a pena aqui para todos nós. Eu quero saber a sua opinião. Opa, beleza? O cara passou aqui e falou comigo, eu tenho que falar com ele. Eu sou uma pessoa educada. Bom, vamos falar agora a situação aí envolvendo aquela questão do racismo aí, do índio Ramírez com o Gerson. Tanto o Bruno Henrique como o Natan foram chamados para depor. Dois jogadores do Flamengo vão depor aí para dizer se ouviram alguma coisa. Eles estavam ali perto na hora que aconteceu a situação. Eles vão ter que depor para dizer se ouviram ou se estão sabendo de alguma coisa. A gente espera aí que os caras tenham ouvido, que os caras também falam a verdade. Se ouviu, ouviu. Se não ouviu, fala que não ouviu. Também não gosta desse negócio de, ah, não ouviu. Não ouviu, não ouviu. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu espero que eles tenham ouvido, né? Para que o Gerson tenha testemunhas a seu favor, né? É importante demais que o Gerson tenha testemunhas aí, muitas testemunhas a seu favor para poder ajudar nessa questão, nessa situação muito chata, muito enjoada aí de racismo, o qual... Tamo junto, papai! Beleza! Nessa situação aí que o Gerson, infelizmente, sofreu de racismo. Uma situação muito chata, uma situação muito triste. E a gente espera que tudo dê certo para o Gerson e também para os nossos jogadores. Tá certo? Bom, rapaziada, já vou terminar o vídeo. Estou olhando aqui para ver se tem mais alguma notícia, se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada, está tudo certo, tudo em dia aqui com vocês. Ah, infelizmente aí o Flamengo em uma semana perdeu mais 2 mil sócios torcedores, tinha 70 mil, agora tem 68 mil. Muito chato isso também. Esse negócio toda semana está perdendo sócio torcedor. Rapaz, ela está passando por uma crise braba financeira aí e a gente fica triste também com isso. Tá certo? Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal, mano, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Não deixe de ir lá em meu Instagram, arroba Flazoeiro Oficial. Mano, tá rolando um sorteio lá. Sorteio brabo, sorteio brabo, uma camisa do Flamengo, camisa do Gerson, toda autografada, um celular, uma réplica da Libertadores, uma réplica do Brasileiro, um boneco do Gerson, um boneco do Bruno Henrique, uma mochila, um boné, deixa eu ver se tem mais coisas. Mano, muita coisa, muito presente do Flamengo rolando no meu Instagram, Flazoeiro Oficial. Eu vou até fazer um stories aqui e vou deixar um arrasta pra cima lá. Aí é só você ir lá nos stories, arrastar pra cima e tá tudo certo, beleza? O de hoje foi isso, aqui direto do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, onde o Flamengo treina, o Flamengo se prepara pros jogos, pra toda a nação rubro-negra, através aqui do canal Flazoeiro. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela moral, muito obrigado por estarem sempre comigo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. E, ah, molecão, é nóis. Valeu!